Sejam bem-vindos para o nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, com jogador no porta-malas família Brites é transferida para a penitenciária no Paraná. O empresário Edson Brites, conhecido como Juninho Riqueza, que confessou ter matado o jogador Daniel Freitas, ex-atleta de cruzeiro, Botafogo, São Paulo e Curitiba, foi transferido nesta quinta-feira para o centro de triagem I, em Curitiba. A mulher dele, Cristiana, e a filha, Alana, foram encaminhadas para a penitenciária feminina, em Piracuara, na região metropolitana da capital. Eles cumprem prisão temporária pela morte do atleta no dia 27 de outubro e estavam detidos na delegacia de São José dos Pinhais. Antes de serem levados para os novos locais de detenção, Edson, Cristiana e Alana passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal IML, de Curitiba. A transferência tripla acontece no mesmo dia em que os jovens Davi e Leão Vileiro Silva, de 18 anos, e Igor King, de 20, se apresentaram à polícia. Eles se juntaram a Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, de 19, preso na última quarta-feira, em Foz do Iguaçu Paraná, e também devem ser transferidos, após serem ouvidos pela polícia. Os três jovens tiveram a prisão decretada na última quarta-feira sob suspeita de ligação com o crime, já que estavam no veículo em que o corpo foi levado para o local de Dezova. O advogado Alans Manioto, que defende os suspeitos, afirmou em coletiva, que os jovens foram coagidos a entrarem no carro. O que eu posso dizer agora é que eles estavam com medo, foram ameaçados e coagidos pelo Dezoom, comentou. O promotor do caso, Milton Salles, disse, porém, que a ação foi planejada. A família do jogador Daniel também foi à polícia. Os parentes não deram o depoimento para a imprensa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.